olá tudo bem com vocês espero que sim em quem não se inscreveu no meu canal se sinta em casa se inscreva esse canal é nosso olha só estou aqui no sérgio vou fazer hidroginástica mas uma coisa que eu ainda não tinha apresentado pra vocês era esse tobogã e olha só isso aqui que delícia escorregando e lá embaixo tem uma piscina essa é a debora ela que vai entrar a hidroginástica e aí 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 o e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então termino agora o meu vídeo e até o próximo vídeo.